Já de volta do nosso comercial, vamos falar então com a doutora Elis sobre as nossas crianças, sobre os nossos pimpolhos, né? Boa noite, doutora. Oi, tudo bom, Tamires? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho que a gente não se encontra, né? Pois é, eu já estava com saudade do nosso bate-papo. Eu também, também adoro falar sobre crianças, vou deixar parte, né? E a gente aprende o tempo todo, não só vocês, mas eu também estou aprendendo constantemente. O aprendizado é infinito. Não para, não para e nem pode, né? E nem pode, exatamente. Quando a gente acha que a gente já viu mais ou menos de tudo sobre as crianças, sempre aparece algo novo, né? Isso, sempre tem uma coisa nova para aprender. É, sempre tem coisas novas para aprender e nós levamos para a nossa vida. Isso. E daí, doutora Elis, muitas mães, às vezes, acham que a criança não sente muito frio. Por que que elas pensam isso? Se colocar um casaquinho na criança, ah, não, já tira. Então, os pais acham que as crianças não têm muito frio. Não têm mesmo? Então, via de regra, o que acontece é o seguinte. A criança, por ter uma superfície corpórea um pouco menor que a nossa, ela pode perder mais calor. O que eu costumo orientar os pais em casa é que, assim, não exagerem muito, né? Nada de extremos. Então, nada de pouca roupa demais e nada de muita roupa demais. Sempre um pouquinho a mais do que você pensaria. E observe o seu filho, né? Então, principalmente quando o tempo vai ficando mais frio, eu recebo mães com queixas de que a criança está com febre. Principalmente os bebês menores. E quando a gente vai examinar, percebe que simplesmente a criança está com uma hipertermia pelo excesso de roupa. Então, tira a primeira roupa, a segunda roupa, a roupinha de baixo, está com meinha, está com luva, ainda põe uma toquinha. E a gente vai perceber que é isso. E, na verdade, não precisaria de tanto exagero. Via de regra é sempre um pouquinho a mais. Então, assim, se o pai e a mãe estão com muito frio, a criança está com muito, muito frio. Se está com calor, a criança está com um pouquinho menos de calor. E sempre ficar de olho no seu filho, né? Então, por exemplo, ah, ele está suando muito o pescoço. Ou ele está com as orelhas muito geladas, né? Observe o seu filho. Os extremos não são bons. Pois é, tem crianças que transpiram muito fácil. A maioria das crianças transpiram muito fácil. O excesso de sudorese que a gente fala, né? Exatamente. Você coloca a mão, assim, no quinto, assim, está tudo molhadinho, o cabelo e tudo. Isso. Principalmente depois que eles mamam. Mamar é uma atividade física intensa. Então, eles podem suar. E aí, então, vamos se preparar para dormir. A mamãe veste lá o bebê. E aí, vai amamentar e o bebê fica suadinho. Sua. Mas isso não quer dizer que está com calor excessivo. É que ele está fazendo força para sugar. Será, exatamente. Logo após, fica tudo bem. Ele dorme e está tudo tranquilo. Os excessos não são bons. É verdade. Será que a criança... Vamos tirar aí, ó, o amamentar, porque para sugar transpira bastante, porque ele está puxando o leite, ele está trabalhando, né? Tirando isso, será que a criança que transpira bastante, pequenininha, ela pode ser uma criança calorenta, vamos falar assim, quando grande? Ou não tem nada a ver? Olha, talvez não tenha uma regra específica. Não tenha uma regra específica. Isso vai muito de cada personalidade. Assim como os adultos, né? Eu tenho adultos que são mais acostumados com o calor. Tenho adultos que são menos. Então, isso vai variar muito de cada criança. Isso vem dentro de cada criança. Verdade. Bom, vamos lá. Falamos já do calor da criança, do excesso de roupinhas e fraldas. No inverno, se troca mais a criança ou menos a criança? Então, assim, tem crianças que quando a fralda enche, ficam incomodadas. Sim, elas não gostam de dar sujinha. Tem crianças que não gostam. É. Tá? O que eu oriento geralmente? Fez cocô à noite, na hora que está dormindo, eu oriento trocar. Para não assar exatamente. O xixi, nós não trocamos de tempos em tempos. E aí, você vai precisar observar o seu filho. Por exemplo, o meu. Se a fralda dele enche e vaza, que ainda acontece isso hoje, ele acorda. Ele fica bravo. E isso que desperta ele à noite, acaba atrapalhando o sono dele. Em relação ao frio, não tem nenhuma relação, tá? Porque a criança, exceto se vaze, né? Porque se vaze, pode molhar a roupa e a criança ficar mais gelada. Mas se não vazou, o que eu oriento? Você observa, se o seu filho se incomoda muito e isso acaba fazendo ele despertar, aí eu atrapalho o sono dele, eu oriento que troque. Agora, caso contrário, pensando no frio, não tem problema algum. O xixi, né? Quando é fraldinha com cocô, eu sempre oriento que faça a troca. Porque tem o risco da assadura. Verdade. Agora, acho que a maioria das crianças não faz cocô à noite, não, né? Na maioria, não. Sempre assim, quanto mais novinho o bebê, mais ele faz cocô à noite. Conforme ele vai crescendo, entre seis meses, oito meses, isso já tende a diminuir bastante. Porque geralmente é durante o dia, né? Uma, duas vezes por dia. Isso, geralmente. O xixi não tem como. Não, o xixi não, porque o bebê é uma livre demanda, né? Então, se tá entrando líquido, o líquido vai sair. Mas o cocô, geralmente, ele é um reflexo do intestino, que a gente chama de reflexo gastrocólico. Assim que o bebê inicia o processo de mamar, seja peito ou seja mamadeira, ele manda um alerta para o intestino. Opa, começa a trabalhar, que tá vindo alimento por aí. E por isso que eu tenho o bebê que pode ser que tá mamando e fazendo cocô. Ah, eu já vi. Já viu? Como pode ser que tenha o bebê que não. Então, geralmente, quanto mais velho o bebê, ele começa a controlar esse reflexo intestinal e vai diminuindo. Então, o cocô vai ficando cada vez mais raro à noite. Mas acontece. É verdade. Doutora L, a criança que é amamentada, a mãe não precisa da água e nem chazinho? Só peito? Só peito? Criança que mama só peito, mama só peito. Até seis meses pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a orientação é que seja dado leite materno exclusivo. Na impossibilidade do leite materno, uma fórmula entra para substituir. Lembrando, pessoal, que fórmula infantil, mesmo estando a livre venda nos mercados e farmácias, ela entra como uma prescrição médica. Não usem fórmula porque o vizinho pediu, porque o fulano falou, porque viu na internet. Não usem fórmula. A fórmula é uma prescrição médica. Cada bebê, para cada situação, vai se adequar melhor a um tipo de fórmula. Antes de seis meses, só leite materno ou fórmula. Não precisa de água, não precisa de chá. Porque sempre tem aquela vizinha, né? Sim. Aqueles amigos, assim, eu acho que o seu leite pode estar fraco. Sim, a gente nem entra nesse mérito hoje. Vamos entrar um dia ainda. Vamos dar um leite em pó para a criança. Um leitinho de barriga mola aí, que eu falo que é o saquinho de leite. Mas leite fraco não existe. Não existe. Provarei para vocês algum outro dia. Mas sabe o que eu acho, assim, gente? Desculpa, que é um bate-papo de comadre, como dizem. Eu acho que por a gente sempre conhecer o leite branco e forte, a gente acha que o leite da mulher, né? O nosso leite é branco e forte igual. Um leite integral ou coisa parecida. Mas não é isso. Não, muito pelo contrário. Tamires, eu falo no meu consultório assim, olha só. Você imagina que coisa maravilhosa é um leite que a mãe faz exatamente para o seu filho. Então, por exemplo, se você tem dois filhos em casa, você não fez leite por causa do segundo. Você fez por causa do primeiro. Você faz o seu leite exclusivamente para o seu filho. Existe algum alimento melhor para o seu filho que o seu leite, o leite que você fez? Não tem como, não é? Sim, a minha mãe, a minha mãe, eu sempre ouvia dela assim, o leite da mãe, o leite materno, mata a sede e mata a fome. Exatamente. E não deve se preocupar, então, com chás, com água, até determinado tempo de vida do bebê. Até seis meses. Com seis meses e alguns sinais de prontidão, a gente introduz a dieta. Lembrando, pessoal, que o aleitamento materno, a gente deve, sim, defender ele, lutar por ele, mas cada caso é um caso, cada mãe tem uma realidade e não existe o que é certo e o que é errado. Existe o que você conseguiu, existe o que você tentou, como foi melhor para a sua família. Eu, por exemplo, nunca amamentei o meu filho e não é por isso que tem alguma coisa errada, mas a gente precisa estar sempre embasado em orientações claras. Exatamente, e também, eu falo assim, introduzir algo mais durante o nascimento até o sexto mês. Mas tem mulheres também que eu acho que, às vezes, não tem o leite suficiente, alguma coisa assim, ou também, eu falo assim, eu não tenho leite. Não adianta tentar, eu não tenho, ou tem muito pouquinho, existe isso. Existem tantas situações, existem mães que a produção diminui, existem mães que não conseguiram ter uma boa produção desde o começo por fatores de ansiedade, existem mães de nervosismo, isso influencia muito, tá? Existem mães que têm algum problema orgânico, algum problema interno que pode interferir na amamentação, existem mães que não foram bem orientadas na maternidade. Então, aquele primeiro horário que o bebê nasce, que vai ao peito, que é chamado momento ouro para nós, é naquele momento inicial que a amamentação começa. Ela nasce ali, ela já vem sendo preparada bem antes, e naquele momento ela se consolida. E aquela fase inicial da maternidade é super importante, porque a gente consegue salvar o aleitamento materno ali. Eu recebo no meu consultório mães que, por N motivos, foi colocado fórmula infantil, ou foi colocado uma madeira para o bebê recém-nascido, e elas tiveram dificuldade. E para eu ter uma boa produção de leite, eu preciso que o meu bebê chupe, que ele sugue. Então, foi bloqueado, em algum momento aquele ato de sugar foi atrapalhado, interrompido, prejudicado, e a produção foi defeituosa. Mas eu consigo resgatar. Eu já tive bebês no primeiro mês de vida que não aceitavam o peito por alguns motivos, e nós fomos trabalhando, nós fomos treinando juntos, era vontade da mãe, a gente sabe que é o melhor leite para o bebê, e a gente salvou algumas amamentações por aí. Então, tem a ver essa questão, tá? Cada caso vai ser um caso, tem mães que produzem mais, tem mães que produzem menos, independente dos fatores, elas sempre vão produzir o adequado para o filho delas. Porque eu tenho o bebê maior, eu tenho o bebê menor, tenho o bebê que mama mais, tenho o bebê que mama menos, e o leite se adapta ao bebê. Com certeza. E aquelas mamãe que tem bastante? Daí ela tem que ordenhar, daí você tem que fazer aquele processo que a gente já fez aqui um dia. Daí ter vidros esterilizados, entre em contato com o Hospital Norospar, que ali você consegue todas as explicações necessárias, e tira aquele excesso de leite, porque senão você fica perdendo durante o dia, né? Exatamente. E é incômodo também, molha a roupa. Olha, dá para doar. Claro. A maternidade está aí ajudando um monte de crianças. Amamentar outros bebês. Precisando, exato. Geralmente, geralmente a gente utiliza, depois que passa por um banco de leite, né? Tem que passar, né? Igual tem lá no nosso par, exatamente. Não é para sair por aí mamães dando o peito para outros bebês. Ai, ai, ai. Mas na maternidade isso passa por um estudo, passa por um preparo, para daí ser utilizado principalmente na UTI. Lama de leite que a gente fala. Eu, de pequena, eu acompanhei uma senhora, assim, né? Eu sabia que uma senhora, ela, a mãe amamentava, o seu bebê é normal, tudo. Mas ela também amamentava uma outra criança. Mas hoje, tudo mudou, né? Todo esse processo que passa, né? Tem que pasteurizar o leite, né? É, passa por um preparo na maternidade. Tem todo um preparo. Então, as coisas mudaram bastante. Assim, livra a criança de qualquer problema de saúde também, né? Isso, com certeza. A partir de quando que eu posso começar a introduzir uma papinha, assim, uma sopinha? Antigamente, as mulheres gostavam de fazer uma polenta bem molinha, com leite. E dava para as crianças também, caldinho de feijão. Como é que fica, doutora? Então, assim, a partir dos seis meses de vida, tá? Com sinais de prontidão, o que significa isso? Gente, seis meses de vida não foi um momento ao acaso. Ai, achei legal seis meses. Não. Com seis meses de vida, o meu bebê já tem maturidade para algumas condições. Então, por exemplo, aos seis meses, se tudo está correndo como normal, o bebê já consegue sustentar o eixo central do corpo. Então, diminui o risco de engasgos. Também com seis meses, o bebê começa a produzir algumas enzimas digestivas que vão ser utilizadas para digerir outros tipos de alimentos, que não o leite materno. E aí, nesse momento, nós começamos a introdução alimentar, tá? Eu sempre falo para todo mundo, para quem quer que ouça, que a introdução alimentar, ela não é um marco. Ela é um processo. Ela começa com seis meses e ela vai perpetuar até a segunda infância da criança. Por quê? Porque ela é um hábito. Um hábito que a criança vai aprendendo e vai adquirindo. E é ali com seis meses que nós iniciamos bons hábitos nos nossos filhos. Uma introdução alimentar que falha vai me gerar no futuro crianças com seletividade alimentar intensa, com problemas para fazer cocô, tá? Com déficits, com carências, com alergias, com intolerâncias. Então, tudo isso está relacionado agora, certo? Começar a introdução alimentar, pessoal, é um investimento que vocês, eu peço, procurem, façam um investimento e procurem um pediatra para guiar vocês. Porque é agora que nós vamos ensinar os nossos filhos a ter uma boa relação com a alimentação. Lá com 20, com 30, com 40 anos. Agora nós vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Helen Cunha, pediatra, e vamos falar criança e dengue. Porque, gente, a situação está bem complicada, né? Bem perigosa. Eu acho que no tempo do Covid, eu acho que se preocuparam muito com o Covid, eu acho que a dengue já estava a todo favor, né? Ela começou ali no finalzinho, né? Ela foi e se identificou. E disse que era parecido com o Covid, né? Na verdade, o que acontece? Nós estamos vivenciando um momento muito difícil na pediatria. Na verdade, todo começo de ano é um ano mais intenso para as nossas crianças. Acontece que saímos de uma pandemia e entramos para início normal das atividades. Eu falo que as crianças que estão entrando para a escola agora são as crianças estéreis, né? São crianças que nasceram no Covid e nunca foram ao mercado, nunca foram à igreja, não tinha mais festinha de família. Então, foram aquelas crianças que foram privadas desse pequeno convívio social e o sistema imune delas ficou ali adormecido, né? A gente sabe que para fortalecer o nosso sistema imune tem um conjunto de fatores. Então, vacinas, boa alimentação, aleitamento materno, sono com qualidade. Tudo isso influi diretamente no sistema imune. Porém, a exposição aos agentes, elas também fazem com que o nosso corpo, nosso sistema imune se prepare para combatê-los. E aí, o que aconteceu? As nossas crianças todas estéreis foram para as escolas, né? Soma-se isso ao período mais frio, que geralmente é por volta de fevereiro até junho, que começa a esfriar mais o tempo. E resultado, nós temos umas crianças por aí, lotadas de febre, tosse, as síndromes gripais. E aí, junto com isso, a dengue, que é o que a gente tem sofrido ultimamente, muito intensamente, principalmente nas crianças. E como que está a nossa cidade, o Marama, a respeito da dengue? Então, o que acontece? Como eu falei sobre as outras síndromes gripais, certo? Os sintomas, eles muitas vezes são parecidos. Por quê? O que é a dengue? A dengue nada mais é que um vírus, também é uma doença causada por vírus. Assim como o Covid, assim como a influenza, assim como o vírus que causa bronquiolite. Então, todos são vírus. Vírus fazem sintomas muito gerais, muito inespecíficos. Então, os sintomas, eles estão se sobrepondo. Nas crianças, principalmente, o que acontece nos sintomas relacionados à dengue? Então, aquela criança que tem um quadro muito arrastado de febre, geralmente febre de 2 a 5, até no máximo 7 dias, seguido de manchas pelo corpo, de vômitos, de diarreia, de dor abdominal, tá? A criança pode ter também dor no corpo, dores inespecíficas, como dor na cabeça, dor nas juntas, né, que a criança maiorzinha já refere. Então, dor, artralgias, dores articulares, dores nos músculos. Então, esses são os sintomas da dengue. Mas são sintomas muito inespecíficos. A gripe do influenza também causa esses sintomas. O Covid também causa esses sintomas. Então, nós estamos, além de estar sofrendo com muitos outros quadros virais, principalmente na faixa etária pediátrica, a dengue está aí como um diagnóstico diferencial que merece atenção e merece ser lembrada. Agora, também, o diferente também da dengue é uma dengue hemorrágica, né? Que é diferente, eu acho, de todos, né, de todos os vírus, no caso. Então, assim, pra vocês entenderem, nós temos quatro tipos de dengue, tá? Quatro tipos, subtipos. Um deles está entre a dengue hemorrágica. Então, a dengue, ela é um vírus... Que é perigoso. Que é uma das mais perigosas, sim. A dengue, ela é um tipo de vírus que é transmitido por um mosquitinho, que é o vetor. Quem transmite a doença é a mosquitinha fêmea, vamos dizer assim. Não é o macho, é a fêmea. Não é o macho, é a fêmea. Então, a picadinha dela vai transmitir a doença. Por que que é mais comum nessa época do ano? Um tempo mais frio e mais úmido, né? Nós temos chuva, e aí nós temos água parada, nós temos um momento que, às vezes, fica mais quente, às vezes, mais frio. Então, perpetua a proliferação e a reprodução desses bichinhos, desses pernelonguinhos, que todo mundo já sabe, é aquele pernelongo pretinho, cheio de risquinho branquinho. Aquele pernelongo, a fêmea, é a que causa, que transmite a doença. E aí, como todo vírus, eles têm um período de incubação, que é geralmente em até sete dias, para manifestar o início dos sintomas, que são muito inespecíficos. Quando que nós suspeitamos nas crianças? Então, quando é uma febre longa, que não tem nenhum foco, certo? Quando é uma febre que vem seguida de muita dor de cabeça ou de manchas pelo corpo, certo? Ou quando vem uma febre associada com algum sangramento. Nós suspeitamos. Lembrar que, na ânsia, muita gente aparece querendo exames, exames, exames. Gente, os exames, eles são complementares. Nós só pedimos exames quando nós temos uma suspeita. A maioria dos exames não fecha diagnóstico de dengue. É um conjunto de situações que levam a gente a pensar. Então, alguns exames de sangue, se solicitados fora desse tempo, podem não vir positivos. E a criança pode ter o diagnóstico confirmado de dengue, que é uma associação de sintomas, de exame físico, de fatores, que vão fazer a gente pensar nisso. Então, é importante saber o que pedir e quando pedir. Verdade. E que não tem vacina, né? Para dengue, ainda não comprovada. Isso que eu acho interessante não ter ainda, né? Nossa, apareceu o Covid-19 aí, já produziram vacina aí em questão de dias, meses. Foi tudo rápido. E a dengue que está aí há anos e anos vitimando pessoas e não tem. Acontece muito. Embora na faixa pediátrica o número de mortes por dengue não seja tão elevado, ele acaba aumentando porque o número de casos é muito intenso. Mas fiquem tranquilos, porque a maioria dos casos de dengue em crianças não evolui com malignidade. É claro que nós temos os casos que merecem atenção. Então, é importante estar reavaliando essa criança periodicamente, além da suspeita clínica, saber quando pedir exames e estar sempre de olho nos sinais de complicação, que nas crianças geralmente são vômitos intensos, dor abdominal intensa. Então, a criança já está há três dias com febre e foi confirmado o dengue e a criança começa com dor abdominal intensa, tá? E algum tipo de sangramento. Começou a sangrar, mostra pra nós que as plaquetas caíram. Então, quer dizer que é dengue hemorrágica. Pode evoluir, sim, pra uma dengue hemorrágica, tá? Mas também outros. Então, a dengue, ela trabalha lá dentro do nosso corpo. Então, o vírus, ele vai atuar dentro do nosso fígado, aumentando os riscos de edema. Então, começa a edemaciar, a juntar líquido em alguns lugares do nosso corpo. Então, junta líquido dentro do pulmão, dentro do coração, dentro da barriga. Essa é uma complicação da dengue. E a gente precisa estar alerta a tudo isso. Então, o que eu sempre costumo orientar pros pais que eu acompanho, né? Ter esse acompanhamento com o pediatra que você segue é muito importante. Por quê? Porque não é sua obrigação saber tudo, certo? E também a criança tem uma evolução muito dinâmica, tá? Então, a criança pode começar com uma tosse, evoluir com uma febre. Tem crianças que têm o sistema imune melhor que as outras, então, consegue combater aquele agente mais rápido. Tem uma febre melhora e é muito dinâmico. O importante em crianças não é o agora, é a evolução do quadro. E qualquer sinal que te chame a atenção, tem que avisar o pediatra, tem que procurar auxílio. Porque você não pode ficar tratando em casa de qualquer jeito, né? Primeiro, eu sempre oriento, a gente precisa ter o diagnóstico, né? O diagnóstico ou a possibilidade dele. Lembrando que nem todas as dengues o diagnóstico é possível por vários fatores. Então, às vezes não estava no tempo de solicitar o exame, o corpo ainda não conseguiu reagir e veio ainda negativo, mas não exclui. Então, tem um período que a gente coleta. Igual o COVID, tinha um período que a gente tinha para coletar o suave, porque antes disso você podia não confiar. Mesma coisa com a dengue e com os exames que provam ela. E aí, sempre ter essa possibilidade, ter um plano. Então, eu vou tratar dessa maneira, certo? E se aparecer algum outro sintoma, de imediato você é comunicada. É isso aí, gente. Tem que prestar muita atenção nas crianças. Porque muitas vezes, assim, nem vou levar lá o pediatra, porque já vão querer internar, já vai ficar lá uma semana, duas semanas internar. Eu ouvi gente falando assim, nem precisa, porque as crianças da minha vizinha teve, então eu vou tratar em casa igual. Exatamente. E lembrando que de uma criança para outra é bem diferente. Muito diferente. Então, por exemplo, uma hipótese. Uma criança com dengue pode estar tão desidratada que às vezes precise de internamento só para fazer hidratação na veia. Porque não consegue, porque vomita. Então, não é tão grave. Mas a impossibilidade da gente continuar o tratamento porque a criança vomita faz com que a gente precise internar a criança. Então, por isso, cada caso é único. Precisa ser avaliado individualmente. Isso é um fato inegável. Cada pessoa é uma pessoa. A medicina vem usando o nome de ser uma medicina individualizada, mas na verdade isso já está dentro do ser médico. Você não procura um remédio porque o fulano tomou. Você procura porque você, Tamires, tem a doença tal, ou tem a situação tal, e você precisa daquilo. Então, é individualizado. Isso é uma coisa inegável. O que eu tenho percebido também com crianças que eu conheço, conhecidos, de amigos, que as crianças tomam pouca água. Por quê? Será que isso é culpa dos pais de não oferecer a água para as crianças? Até mesmo chazinhos. Tem chazinhos tão deliciosos, né? E isso acontece muito, não acontece, doutora? Muito. Todo dia, diariamente, o tempo todo, em praticamente toda consulta, toda criança. Por quê? É um hábito. Tomar água não deixa de ser um hábito. E tomar água não deveria acontecer quando o nosso corpo tem sede. Você sabia que quando você sente sede, já quer dizer que o seu cérebro está há algum tempo sem água o suficiente? Já chegou a pedir. A ponto de te pedir por água. Exatamente. E a criança, ela reproduz o que ela aprende. Por isso que eu friso, voltando lá na introdução alimentar de sucesso, qual é o único líquido que a criança precisa aprender a tomar? Água. Eternamente, se fosse assim, seria água. O resto, ela come a fruta, eventualmente toma um suco, mas a criança precisa aprender a tomar água. E é um hábito, um hábito que nós colocamos nos nossos filhos desde a introdução alimentar. Gente, a gente falando isso, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não tinha hábito de tomar muita água, não. Eu tomava o normal. Vamos falar assim, um litro ou meio litro de água por dia. Mas quando eu tive que doar um órgão para minha filha, eu aprendi a tomar três, quatro litros de água por dia e sem vontade. Exatamente. Porque se você passa perto do filtro, você lembra, você chega lá no banheiro também, a água é tratada, já tem um copo. Então, o que eu fiz? É garrafinhas e filtro. Então, pela casa. Onde você passa, você vê a água e você toma. Exatamente. É o que eu ensino para os pais. Dica, pessoal, para ensinar seu filho a tomar água em casa. Não, mas é verdade. Compre um copo colorido, um para você e um igualzinho para ele. E coloque na altura da criança. Isso. Para que a criança tenha livre arbítrio de chegar lá, olhar, explorar o copinho e ver você tomando. O exemplo faz diferença. E esses dias, Tamires, eu fiz uma reflexão no meu Instagram, onde eu falava, como ser pai e mãe muda a gente, né? Porque quando você tem um filho, você quer fazer tudo diferente, né? Então, por exemplo, você quer viver mais, então você passa a comer melhor. Afinal, você tem um filho para criar, né? Você começa a tomar mais água porque você precisa dar exemplo, né? Você, às vezes, termina o seu emprego e você chega para casa feliz porque você quer estar com ele, né? Você passa a comer melhor, a comer frutas para você ensinar. Você passa a ter mais tempo porque você se obriga a organizar seu tempo para você ter tempo para estar com ele. Então, ter filhos torna a gente pessoas melhores, né? Com certeza melhores. Você fica completamente pensando, você começa a praticar atividade física porque você quer viver mais, porque você precisa cuidar do seu filho. É muito bacana. E você passa a tomar água para ensinar eles a tomarem. Comigo também foi assim. Não, mas é verdade. O doutor Augusto que fala para mim. Loira, se cuida, você tem um rinho, hein? Ele sempre fala isso para mim. Então, vamos cuidar. O nosso corpo é 70% de água. De água. Para para pensar se você não tomar água, então como que vai viver? Exatamente. Uma coisa tão simples. Então, o intestino funciona bem se você tomar bastante água, né? E você aprende a tomar água lá na introdução alimentar. Exatamente. Mas nós temos muito assunto ainda em cima disso tudo. Mas uma outra hora que a doutora Elie vier no programa. Com certeza. Porque hoje nós conversamos sobre os cuidados que os pais devem ter com os bebês nos dias mais frios. E também conversamos com vocês. Falamos um pouquinho a respeito de criança e dengue. Preste atenção. Feche a casa um pouco mais cedo, né? E cuidado com os mosquitos. Porque chega 5 horas, né? 17, 18 horas, os mosquitinhos já estão tudo entrando de casa. E eles gostam de ficar alojados nos cantinhos. Exatamente. Então, vamos cuidar. Todo cuidado é pouco. Lugais com água parada. Água parada. Lugares abafados. Exatamente. Exatamente. E mais uma informação importante, pessoal. Uso de repelentes e de roupas que protegem contra picadas também é importante. Porém, vale lembrar que repelentes têm indicação. Então, existem crianças que não podem utilizar. Antes de 3 meses não existe repelente liberado. De 3 a 6 meses o uso de repelente só se tiver na bula e com cautela. Então, não é repelente o dia todo. E aí, cada embalagem deve ser lida ou prescrita por um médico de acordo com a criança, com a idade e enfim. Mas o uso de repelentes ajuda. Sim. E cuidado quando eu vou pôr o bebê pra dormir e não cobrir tudo com aquele tule, né? O mosquiteiro. Exatamente. Porque eu já vi casos de mãe fechar pra criança dormir e o mosquitinho lá dentro e a criança amanhecer com as 40 picadas. Quase a criança vai levada embora com o mosquitinho. Não, mas é verdade. Eu já vi isso. Acontece muito. Então, vamos cuidar, gente. Todo cuidado é pouco. Exatamente. Que Deus abençoe grandemente. Obrigada. Muito obrigada, Tamires, pelo convite. Eu amo vir aqui falar com você. Amo vir aqui falar de criança. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Espero que vocês gostem, que tenha sido válido. Qualquer informação nova é uma boa informação. Quer deixar algum contato? Tem o meu Instagram. Lá eu tô fazendo um trabalho bem bacana de orientação, tá? A linha que eu venho trabalhando e atuando hoje em dia é em prevenção. Então, eu até levantei uma reflexão esses dias, Tamires, no meu Instagram, onde eu falava bem assim. Todo médico tem que saber tratar doenças, não é? Você vai num médico pensando, obviamente, que ele saiba falar de doenças. Então, é minha função saber falar de doenças, de doenças na garganta, de pneumonia, de mão pé-boca, de bronquiolite, de dengue, né? De introdução alimentar, de vacinas. É minha função saber falar disso. Mas, pouco médico sabe falar sobre vida, né? Quem fala de vida com qualidade? Então, saber falar de doença é uma coisa que todo médico tem que falar. Mas, ninguém tá acostumado a falar sobre vida. E eu penso que na pediatria, trazer esse pensamento é muito importante. Porque eu não quero esperar o meu filho adoecer pra eu saber como eu poderia ter prevenido aquilo, né? Eu não tenho filho pra negócio, pra testar, né? Então, é muito importante que eu previna. E é nessa linha que eu venho trabalhando pra prevenção. Afinal, que adulto eu quero que meu filho seja, né? Eu quero que meu filho tenha um bom convívio. Eu quero que meu filho não tenha doenças. Eu quero que meu filho saiba lidar com ele mesmo, né? Então, diante de uma frustração, diante de algum problema onde ele possa ter uma má relação com a alimentação. E por conta disso, descontar a ansiedade, ficar obeso e evoluir com uma hipertensão. Então, é muito importante. O meu filho, ele vai ser de acordo com os meus passos. O que eu guio é o que ele vai ser no futuro. Tá certo? Que Jesus abençoe. Amém, muito obrigada. Venha sempre que se achar necessário. Pode deixar que eu venho, sim. Eu vou para o comercial e volto já.